Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na ABN TV, o melhor de ourinhos pra você. Palmeiras chegando a família do meu querido Elcio! Você é corintiano? Eu sou corintiano e estamos aí na decisão. Você sabe quanto foi o Palmeiras ontem? O Palmeiras perdeu de 2 a 1. Tá tudo bem com ele? Tudo bom. Todo ano você está vindo? Neta já? É, é só netinha. Galera, o tempo passa aí pra cá, velho! Estamos aí na fita! Chegando aqui. Qual o nome do animal? Princesa. E o seu nome? Maiara. Vamos tocar na comitiva do Elcio da Sapataria São Luís. Está chegando mais um... Chapeuzão. Tudo bem? Onde é a comitiva? É da Fazenda Bom Jesus. Oh, meu Deus do céu! Chegou o macho! Meu pai tá muito bravo, diz que o curso não acaba. Mas eu não tô preocupado, então cedo voltar pra casa. Na faculdade não sei quando que eu saio formado. Mas na escola da FICA eu já tenho doutorado. Em campo grande, ou Cuiabá, ou Moab. Gente da família, aliás, faz muito tempo que eu não vejo meu sombrinho, né? Filho do Wilson, meu grande irmão, da minha querida cunhada diva Alves de Camargo. Ângelo, tudo bem? Tudo bem. Tá vindo de? Curitiba. Faz o que lá? Em Curitiba trabalho já uns 20 anos depois de ter saído de Ourinhos. Beleza. O que que tá achando da Cavalgada? A Cavalgada, assim como a feira, é uma festa bastante tradicional da cidade. Inclusive, reconhecida em muitas outras regiões, né? Família bem, Carol bem, minha esposa bem? Tudo bem, tudo em ordem. Esse dia atrás ela veio comprar aqui um quilo, não sei do que, de eletricidade. Como é que fala aquilo? Um quilo do quê? Sei lá, ela veio na usina e comprou um quilo, não sei do que, esposa aí. É, alguns megavattes. Aquelas coisas, tipo chucho. Quer mandar um beijo pra pai e pra mamãe? Ok, um beijo pra todo mundo e pra família. Isso, teve muito carinho, muito respeito por esse cara. Saiu daqui, da família Alves, da família Ângelo e venceu e continua vencendo. Parabéns, sobrinho. Muito obrigado. Muito obrigado a você, cara. Isso é água? Isso é água. Rebateu de onde? Não, isso é saúde. Aliás, cuida da água. Janela de volta, o canal BD2. Meio carro e meio charrete, é isso? Qual o teu nome? Como é o nome? É o nosso Furrete. Furrete. Qual é o nome do motor? Oi? O nome do motor. Ah, essa daí é a Nersona. Essa aqui deve ser a Miss Furrete. Qual é o teu nome? Lucimara. Nossa, Miss Furrete. Registrado. Eu tô atrás de um casal aqui, Léo. Monstruoso, apaixonado. Tá chegando mais um gente aqui. Olha aí que beleza, cascudo. A cidade de Ribeirão do Sul. Que coisa de louco. Que coisa de louco. 46ª caminhada na cidade de Orinhos. É aqui no Melhor de Orinhos. É aqui no Melhor de Orinhos. Pra você. Significa muito pra nós o carro de boi. Irmãos, qual é o saúdo evento? Claro. Meu querido aluno nosso lá. Chegando por aqui. Todo mundo pardado. Aliás, esse cá é do quê? Cariagem. Que cocolhato, meu amigo. Muita gente desfilando. Eu sabia que ia ter alguma marca da Índia que nos protege no dia a dia. Mais de 350 crianças. Muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez. Tá presente de corpo e alma. Hoje a festa é do caralho. Quem manda aqui é o universitário. Quem não vem junto é só otário. Hoje a festa é do universitário. Hoje a festa é do caralho. Quem manda aqui é o universitário. Momento de beleza. Qual é o teu nome? Andréia. Érico. Jorinhos? Jorinhos. Todo ano tá montando? Todo ano. Monta sempre? Sempre. Ai, Deus poderoso. Já dá a gente voltar. Ah, Nenê tá chorando. Comitiva de onde? Olha o nome da comitiva. Planet Horse. Oh, chique, hein? Nenêzinha, tá chorando? Uau. Vambora, todo mundo valendo. Vamos andar na comitiva. Não podemos atrasar, né? Ô, Léo. E aí, como é que é teu nome? Estela. Boa. Quanto pessoal... Nossa, tem muita gente laranja, hein? Aham. É pessoal, é laranja? Ah, não. É gente boa. É comitiva daqui mesmo. É isso. Beleza, Léo. Valeu. Comitiva de? Ourinhos, comitiva os Martira. Quanto pessoal tá aí? Quantos representantes? Ah, tem uns 20 e poucos, uns 25. Vale a pena? Oh, louco, e como vale? Valeu. Não só vale. Valeu, muito obrigado. Andando por aqui, muito obrigado. Um caminhão de mulher bonita aqui, Léo. Mulher bonita, mulher bonita. Mulher bonita, hein? Como é que é seu nome? Rosa, Kézia, Gil Carla. Nossa, de Calitá, quanto pessoal tem mais ou menos comitiva? Umas de 40, pessoal. Umas de 40, pessoal. Isso, ou menos. Valeu. Vamos embora. Vamos rodando, valeu. Tá vendendo quanto que é? 11,5. 11,5? Mas vale? Valeu. Segundo dono? Ah, não sei. Tá vendendo a Paraty? Não, é esse. Sei lá. Vamos embora. Opa, valeu. Canitá, tá filmando o Canitá? Claro, nós filmamos o Canitá, lógico. Aliás, nós estivemos em Canitá, né, Léo? Fizemos uma belíssima cobertura. Ô, Léo, o que será isso aqui, Léo? Eu queria saber o que se trata. Esse motor é o quê? É uma tobata. É um motor, a gente não sabe muito bem como funciona, mas é um motor. É um motor. É um motor. Claro, tá funcionando. Mas tá funcionando. Vamos escutar o barulho. Pelo amor de Deus. É diesel. Acelera. Aleluia, Jesus. Vamos embora. O que é aquilo ali? Qual é o teu nome, querida? Eduarda. Eduarda. Ele é teu? Não, pelo amor de Deus. Ele é meu. Ele é meu. Ah, tá. Ele é minha. Ah, tá, beleza. Como é que é pilotar esse automóvel com essa rapazada? Tem que ter muita consciência no que faz, viu? Acelera! Já no meu curso da finca eu nunca entro de greve Em Campo Grande, ou Cuiabá, ou Moarama, ou Maringá Em Fernandópolis, ou Imprudente, Ribeirão Preto e Rio Preto Tô chegando, minha gente Quem não vem junto Qual é o teu nome? Clara Adriana A outra! Muito obrigado! Amém, Jesus! Vamos lá! Tá chegando a rapaziada aqui da comitiva do Januto Fantástico! Rapaziada muito elegante Animais de primeiro mundo Vou passar no meio, hein, Leandro? Vamos lá, hein? A Viola quer levar um coice aqui O que vai virar isso? Beleza? Família, é comigo mesmo Da onde é essa rapaziada aqui? Da onde é? Opa! Aqui tá bom Opa! Esse aqui é o cowboy nosso Família Beleza? Aqui todo mundo andando com som, hein? Beleza? Vamos lá, Leandro! Vamos lá! Chega aí, Leandro! Comitiva da onde? Do Velho Barreiro! Velho Barreiro! Você viu uma loira dançando aí com carinha? Cadê aquele casal simpático? Rapaz, eu não vi, cara Vamos rodar, vamos rodar! Unida jamais! Unida sempre! Sempre! Vamos embora, valeu! Aô, diabo! Opa, beleza? Opa! E aí, tá aí! Pessoal gosta! Mais família aqui, Leandro? Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo! Meu Deus do céu! Comitiva da onde? Ó, é Pedra Branca! Pedra Branca, tá bem assadinho? Esse é da... Posso pegar? Posso, fica à vontade! Muito obrigado! Aí, Leandro! Comitiva... Léo! Filma aí, Léo! Comitiva de Pedra Branca! Entendeu nossa forma, hein? Vamos embora! Toma dois das oito, hein, Leandro? Saímos do camai... Olha lá, hein? Vamos embora! Meu querido, vamos lá! Toca esse berrante! Comitiva da onde? Eu e Deus! Eu e Deus! É a comitiva boa! É a melhor que tem! Tudo bem? Bom, graças a Deus! Vai no show hoje à noite? Largar, tem que pedir! Conhece, hein? Conhece! Veja bem! Um momento só nosso sem atrapalhar o trânsito! Nós precisamos ver... Dança com a garota! Dança com a garota! Vamos embora! Chic, 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 chic! Nossa, que coisa linda! Qual o nome da namorada? Jorema! Jorema! Jorema, gosta dele? Gota! Gota muito! Apaixonado, amor, na primeira vida? Desde que eu não conheço! Leva rebolando, Cachorão! Vamos embora! Vamos embora! Bem na TV mostrando você! Nossas duas pernas desenfiadas! É isso! Vamos lá, não! Cidade de Bauru com quantos na comitiva? Estamos com 18! Todo ano está prestigiando a fera? Todo ano! Muito obrigado! Bauru, aliás, vermelho, bonito! Vai lá, gente muito bonita! Muita gente presente na 46ª Passeata da Feira Água Pecuária Industrial de Oriuz! No imenso Brasil nós estamos trabalhando! Estamos na plena Praça Mero Peixoto! Muito legal! Está chegando ali a Xuxa! Vamos entrevistar a Xuxa e o Xuxo que está um pouco acima do peso! Vamos lá! Qual é o teu nome, por gentileza? Cláudia! Você é? Ourinhos! Bacana, Cláudia! Valeu, está registrado aqui! Mais uma de Santa Cruz do Rio Pardo! Mais uma comitiva! Já já eu, o Léo e você estaremos na premiação em frente à Praça do Seminério com o Padre, com o Brigadeiro, com o Neco Coalhato, enfim... Com as personalidades que fazem um rodeio, fazem essa festa popular para o povo! A BNTP é o melhor de Ourinhos! Prá! Sim! Ele passou em branco aí, vamos embora! Estou filmando esse animal desde a hora que saiu! Que raça, que pelo e o nome? Raça é corde milha, pelagem é preta, o nome dele é caju! Você que coordena, você é dono, é por aí o negócio? Aham! Se tivesse que vender, pediria quanto? Se tivesse que vender! Ah, um cavalo desse tem valendo uns 10 mil, né? Ai, meu Deus! É muito bonito, Léo! Fiz questão de registrar e já pego o início dele também! Vamos embora! Quem manda aqui é o Universitário! Feito mais uma feira! Por enquanto estamos na preliminar do encerramento, mas fizemos uma pergunta para o senhor no rodeio, dever cumprido, e agora até o sol nos abençoou, mais de 2.200 pessoas presentes, acho que isso é o prestígio do trabalho bem feito! Sem dúvida, a FAP é uma tradição da cidade, a população aplaude essa festa que é dela também, né? É feita para ela, ela comparece, você percebeu hoje de manhã um tempo feio, mas mesmo assim, com a abertura do sol, a população veio para cá, prestigiar, dar sua contribuição, porque uma festa sem público, sem povo não adianta, né? Então ela vem aqui prestigiar, mostrar que está presente, e é isso aí, o Brigadeiro comandando essa última festa nossa, da nossa gestão, é uma satisfação! É... é o sentimento de dever cumprido, fizemos ela dentro das melhores possibilidades que nós tivemos, ela, eu acho que se apresentou muito bem, tanto os expositores como os shows, enfim, estou bastante contente, bastante satisfeito com essa 40ª sexta-feira! Sabe que a população também, a BNTV também, um abraço meu, do Abre e da Patrícia, que sempre acompanhamos o seu dia a dia! Muito obrigado, queria parabenizar vocês, não sei como vocês aguentam a madrugada toda, nos shows, entrevistando as pessoas, mostrando a cidade, mostrando os visitantes, contando o que tem de bom para a cidade toda, enfim, queria cumprimentar, parabenizar esse trabalho essencial que a mídia e principalmente a BN faz aqui na cidade de Ourinhos. Obrigado, prefeito e amigo do Chimisato, já já a gente volta! Sou foda, na cama te esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro, eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho, seu amigo, na cama eu sou perigo, avassalador, olhar interessante, esculacho, seu amante, até o seu picante, Mas não se esqueça, que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo, pra te enlouquecer! Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na BNTV, o melhor de Ourinhos pra você!